Dois novos recursos estão chegando para os carros da Tesla e dão uma ideia do que deve chegar para os automóveis das outras montadoras no futuro próximo. As duas novidades lidam com o mesmo problema, carros que começam a sair da faixa sem motivo aparente. O primeiro, chamado de Lane Departure Avoidance, evita, como o próprio nome diz, que o carro saia da faixa de rolagem sem que o motorista tenha dado seta. Ele faz isso emitindo um aviso sonoro e reduzindo a velocidade do veículo para algo próximo de 30 km por hora, ou seja, toma atitudes para que o motorista perceba que o carro está saindo da faixa inadvertidamente. O segundo recurso tem um nome parecido, Emergency Lane Departure Avoidance. Nesse caso, o carro toma sozinho a decisão de virar o volante e colocar o carro de volta à faixa, caso o sistema perceba que você corre o risco de bater no muro ou sair totalmente da pista. Esses dois recursos não são exatamente novos. Já são usados em caminhões nos Estados Unidos desde pelo menos 2001. Mas apenas agora começam a chegar a carros de passeio da Tesla.